Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para continuar o nosso plano aqui na primeira Heist Que estamos fazendo aqui, estou aqui com o Torrace, fala aí mano Fala galera, beleza? Galera, temos que roubar esse carro aqui, serviço da Flika Curuma, temos que roubar esse carro lá do, sei lá, não é nigeriano, é coreano, né? Coreano, chinês, japonês, não sei o que são os caras Mas vamos ter que roubar esse carro para aí sim Nós podemos convidar lá a nossa equipe, juntar a nossa equipe Irmos lá no banco fazer esse assalto, velho, então bora lá? Bora lá, velho, bora nessa, estou ansiosíssimo para continuar isso aqui Pois é mano, iniciei aqui a missão, vamos ver Tá, beleza, você está entrando aqui Entrou Lembrando galera que é o seguinte Só o líder pode dar os comandos da missão, tá? As outras pessoas devem ficar só assistindo e esperando a hora que o líder escolha o momento certo que a gente vai começar, tá? Exatamente, mano E que nesse caso aqui o líder é o Active Gamers Aê, mano Bora lá, velho Vamos lá, estou com colete, estou com munição, vamos precisar de munição agora, hein, velho Exatamente, eu estou de boa, estou cheião aqui Então vamos lá, mano Jogar, velho, bora, mano Bora nessa, bora lá Olha que louco, mano Caraca Olha o torrace lá, velho Olha isso Da hora essas roupas, mano Olha, olha o veículo, a gente escolhe, que veio que você escolheu agora Olha, mano Caraca Olha, tem um saco de papel na cara Sério? Mas eu não posso escolher isso, não Sério? Eu acho que é só o líder, mano Só o líder, eu só posso escolher carro, olha lá, ó Tem o Cheetah, Dubstar, Entity, Sand King Que carro que eu vou escolher, velho? Moto Vou pegar o Entity, cara Porque eu não tenho o Zen Tour, eu vou pegar o Entity aqui Vamos nessa São nossos carros aqui ou não? É, está falando de tipo do veículo, opções Arranje um carro de fuga para o serviço de Flicka Ele está sendo vigiado por uma equipe na Little Cell Em um estacionamento de Del Pierro Então deve ser esse o carro, velho Beleza, então bora lá, mano Bora nessa Eu já selecionei aqui pra ir Pode ir, estou pronto O seu está pendente Pronto pra jogar Boa, mano Bora lá Olha o estilo desses caras, velho Pois é, mano Você não tem tatuagem, não, velho? Não, não tem Eu queria tapar o Brão ainda Tem uma tatuagem nas costas ali Está coberto pela camiseta Vamos lá, mano Vamos lá, mano Peguei minha moto Você pegou que carro? Não sei, deixa eu ver aqui Está aqui do lado Ah, o meu Entity, ó Eu tinha que escolher um veículo E o Entity, boa Can you hear me? I'll be here to talk you through all these jobs Oh, where we got here Oh, yeah, the car Okay You're on the way to Del Pierro A Koreatown's take-up cruise Been using a parking lot as a base for scores They're into extortion Credit fraud, stolen cars And some, uh, mini Major robberies I'd expect them to be packing And I'd expect them to be pe- You almost there? Remember, you can do this however you like As long as you're careful If you're not careful, they'll clock you And then you won't get any choice How this is going down It is, uh To be on the top level of this garage On the north side So, I see two ways of doing it You go up the north ramps And hit them hard and quick Or you go up the south ramps Get in position And try to get the drop on them from cover You can do it however you like As long as you get it done And oh, yeah We don't want anyone looking for you So, put on masks before saying hi Ok, mandou a gente colocar as máscaras Você coloca para o lado Você coloca para a esquerda aí no seu direcional Na cruzinha aí, para a esquerda E você vai colocar a máscara Espera aí, beleza, estou com máscara Temos que ir lá em cima, né velho Isso, ele deu duas opções Ou a gente tenta subir a escada Ou a gente vai pela entrada de estacionamento Vamos tentar achar essa entrada de estacionamento Entra no carro aí Bora, mano Vamos lá Deixa eu só sair do carro Deixa eu ver que arma que eu estou equipado já aqui É, eu também Porra, eu estou com a minha metralhadora de combate na mão Pronto Que é fuzil, mano Vamos embora, velho Bora nessa, bora lá Deixa eu só achar essa entrada aqui Vamos ver Será que não é lá na frente, não, mano? Ele falou que está no sul do prédio Vamos ver aqui Tenta dar a volta aí É, vou dar a volta Tá na frente, eu acho Tá na frente, eu acho, hein, mano Acho que é aqui, hein Será, velho? Aqui não parece uma entrada de estacionamento, não, velho Não, não é, não Não, não é mesmo Vamos lá Nossa, que dupla de bandidos, hein, galera Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui Debiloid roubando agora, mano É lá na frente, ó, lá na frente Vamos lá, vamos ver aqui Aqui, ó, esquerda Sai, mulher, sai, mulher Bora, mano Aqui, pra cá, pra cá Vamos lá, piso dois Aqui em cima Eita, cara, vamos lá Mais pra cima ainda Exatamente, acho que é no último piso ele falou Sim Bora lá, bora lá Bora, vamos subir Mais um Mandou chegar de boa Porque se os caras reagirem, vão começar a atirar já Exatamente Vamos usar o carro de proteção já, mano Vamos olhar aqui, hein Exatamente Cadê eles? Eu tô vendo um cara Ah, tô vendo um cara aí já, ó Tá com silenciador na arma? Não Preciso não Olha lá, vamos matar todo mundo já, ó Tem fogo amigo, será? Esconde, esconde, esconde Abaixa aqui, abaixa, agacha, agacha Conseguiu atirar em você? Acho que não, né Acho que não, velho Acho que não, mano Ih, sai, mano, sai Tem uma galera ali ali do lado, hein, mano Eu vou pegar o da esquerda ali, hein Tem um cara na esquerda ali Esconde, 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 esconde Boa Boa, mano Tem só dois, hein Vai, mano, põe a cara, hein, mano É, aparece aí, velho Boa, mano Pronto Pronto Ó, o carro, putz, eu acho que o carro explodiu, né Esse que a gente tinha que pegar? Tomara que não, né Tomara que não, velho Tá vindo carro aqui embaixo, parece, hein É, tô ouvindo barulho também Tem cara ainda aí, hein, cuidado Boa Pronto, pronto, boa Boa, boa Beleza Bota Já era, só O carro da frente Acho que esse carro aqui, ó Isso, esse aqui, ó Pronto, catei ele, catei ele Entrou aqui, ó Ah, esse aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mano, não é o outro, aí Tem uma marcação ali embaixo, ainda Tá vendo a marcação azul ali? Ah, entre, entre Ah, ok Deixa eu tirar esse carro daqui Deixa eu tirar esse carro daqui É, vai atropelar, não Cuidado, cuidado Ah, tem mais cara aqui Isso Estão lá embaixo, eu acho É, eu acho que estão embaixo Ah, é esse daqui, ó É esse daqui, ó Ah, é blindado Deixa eu ir daí Os dois Tem que levar os dois, eu acho Ou não Acho que não, hein Não, não, não Não, é esse aí mesmo Estranho, cara Porque eu peguei Ah, esse mesmo Exato, pra mim Esse mesmo, eu vi a marcação azul ali, velho Porque eu entrei no outro Ele mostrou o caminho, cara Então vambora, vai lá Os caras vão vir atrás Eu vou atirar neles Estão atirando já Não é blindado o carro, não é? Sim, mas eu vou atirando neles Ah, sim Ele mandou matar todo mundo Mandou matar geral E a polícia tá vindo atrás Bora, vambora Beleza, mano Vazar, velho É, vamos vazar Vamos vazar, vamos vazar É piloto de fuga, mano Vamos nessa Vambora Nossa, tem vários caras aqui, velho Caraca Tem os caras aqui, tem os caras Tem um cara aqui atrás também Vamos, velho Recarrega essa metralhadora sua, mano Putz, cadê a minha metralhadora? Acabou a arma? Cadê eu? Acabou, não Tem munição ainda Ele não é blindado, eu acho, né? Sim Mas por que eu não tô atirando, velho? Eu não tô atirando, não Pai, tá falando Beleza, mano, bora lá Ó, agora sim, agora eu posso atirar Sim, o carro, o carro é blindado e tal Mas a gente não pode combater ele Tem que levar ele Isso, dá a volta Beleza, mano Bom, galera, chegamos Isso É bem aquele esquema Quem fez o assalto à joaleria lá no modo história É bem o lugar que você guarda os carros aí Exatamente Ok, eu vou procurar por isso A professora vai vir ao seu lugar quando você está pronto para ir Bora Agora a mulher vai tomar cuidado Beleza Missão de planejamento concluído, mano Exatamente Ative platina, tua aça e ouro É, mano Será que os dois não podem pegar platina, não? Ou os dois não podem pegar ouro? Acho que o líder sempre pega platina, sei lá Não sabemos ainda É, se faz sim Exato Bom, mas o importante é que nenhum dos dois morreu ainda até agora, né, galera? Então, isso é o que a gente tem aí de sucesso Isso é importante, mano Bom, é isso então, né? É, visite o caixa eletrônico para guardar o seu dinheiro Caixa eletrônico Agora a gente tem que, né? Vai na... Aí no seu celular Vai no celular... Ah, então, mas isso daí não faz parte da missão Agora a mulherzinha falou lá que quando a gente estiver pronto É para ligar para o Lesser ou o Lesser vai ligar para a gente, mano Não, o Lesser vai ligar para a gente agora que estiver pronto Sim Só que a casinha, a casa está verde Vamos na casa para ver se vai ter alguma coisa lá, naquele cômodo? Vamos lá Você vai rolar o acatecino lá? Vamos ver, velho Vamos lá Deixa eu marcar aqui Você vai na moto? Eu vou Vamos embora É, aqui, mano Beleza Bora lá Tem ali, ó O serviço da Flicka lá embaixo Eu acho que é só ligar para o Lesser quando estiver pronto, hein, mano Vamos ver É, tem ali, ó Vai lá na lista de serviço e dá uma olhada para você ver Deixa eu ver aqui Bora lá Vê se apareceu para você também Não Não? Não, não Para mim tem um serviço do Martin aqui Para a gente fazer um convite para misturado na coca Aquelas missões normais do modo online mesmo Sim Vamos ver, então, aqui no AP Se tem alguma coisa que mudou Ou se nós vamos ter que escolher a nossa equipe Para depois, sim, ligar para o Lesser, velho Sim, bora lá Vamos ver É, vamos ver o mural lá como está, né Se estão os dois fiscados Se tiverem os dois fiscados é de boa Terminamos aqui o início, né Exatamente Então é bom checar no seu mural O seu mural é o que fala A conclusão do seu serviço, né, galera A conclusão da sua missão aí Então vamos lá checar e vamos ver Se já ficou como terminado já Lembrando, cara Estamos gravando essas reis Logo no dia que saiu, tá Quatro, três horas depois que foi liberado Então nós não sabemos de muita coisa ainda Então, está na madrugada Pois é Para mim aqui é meia-noite Para a TV são quatro da manhã A gente ainda não viu nada na internet sobre A gente está indo pelo que a gente está Percebendo e entendendo aqui no jogo Então é o que a gente está fazendo Esse vídeo deve ter ido ao ar de tarde Então pode ser que a tarde já tenham várias informações, né Mas agora de madrugada não tem nada, mano É, o momento que a gente está gravando A informação que a gente tem é o Lester O Lester que está dando informação para a gente aqui Que é na raça, mano Isso Bom, estou quase lá Você já está chegando o seu aí já? Estou aqui dentro já Estou no meu AP já Tá, beleza Se você quiser já ir no seu Vou ver aqui Seu cômodozinho Checar o seu mural Ah, sim, ó Beleza Tudo certo já Então demorou Demorou Ô, mano Estou sendo procurado, velho Que mancada, mano Dentro do seu AP Você está sendo procurado? Não, tem uma Tipo uma placa Tipo um folheto Procurado Ah, então Beleza Estou entrando na minha garagem agora Não sei ainda o que está rolando No meu mural Mas com certeza É o mesmo Às vezes as informações que estão No mural aí do Ative Mas com certeza Deixa eu colar aqui Subindo o elevador Vamos lá Aqui tem, ó Pressione para a direita Para iniciar o final de golpe Então o final de golpe Deve ser com os quatro membros mesmo Da equipe, né? Eu acho que talvez A gente vai fazer só a gente Mesmo aquela hacker lá, cara Será? Vamos dar uma olhada Essa é a primeira parte Chegou aí no seu já? Estou entrando Estou entrando aqui Vamos lá No combozinho aqui No meu escritório E aí, galera Sou procurado, mano Então Para mim agora Só tem apertar para a direita Para começar o golpe Não tem como eu ver nada Ah, você tem que ver no meu Tem que vir aqui no meu apartamento, então Exatamente Tem que ir no seu apartamento Não demorou Tem que Deixa eu vazar aí Fazer um corte, então Assim que o Torraço chegar aqui Galera, a gente volta, então Beleza, galera Voltamos aqui O Torraço já chegou aqui No meu apartamento Bora lá, mano Posso subir, velho Bora lá Estou tocando a campainha aí, velho Abre isso aí Para eu entrar Abre, mano Chega mais, velho Então, bora lá Vamos ver o que vai rolar aqui Me casa, tu casa, velho É, vamos ver aí Vamos ver aí nesse escritório seu Vamos ver esse mural, mano Acabar com o negócio E para você Parece que você está sendo procurado também ali Deixa eu ver aqui Não, recompensa 115 mil Serviço da Fleca Recompensa 115 mil Missão Deixa eu ver aqui Procurado Não, só você Caramba, me ferrei, mano Só você procurado Eu não, eu não estou procurado Que mancada, velho Ó, fatia 100% 115 mil Velho, eu acho que eu não distribuiu essa parada ainda, hein Não, não distribuiu ainda, não Ou será que 115 mil é da... É do roubo que a gente vai fazer? Não, está escrito recompensa ali, né Pois é Vamos usar a clicar aqui Para ver se... O que que dá, mano Se dá para fazer sozinho, nós dois, ou não Tá Vamos tentar aí um próximo vídeo, então Isso, vamos só ver Que vai acontecer É, sim Então vamos lá Vamos ver, eu cliquei aqui Estou indo lá para o sofazinho de novo Não, fui lá para a varanda É, entrou em feticina para mim aqui Beleza, ó Dois jogadores, hein, mano Exatamente A gente vai completar ela toda Com dois jogadores Ó, acabem com a franquia da Fleca O motorista controla a multidão O perfurador tira a caixa 167 do cofre Daí todo mundo sai e foge No Kuruma Bom, vamos fazer então essa missão Mais um próximo vídeo, tá Que vai sair logo na sequência desse Tá certo? Então é isso mesmo? É isso mesmo Então bora lá Já era Vamos ir Galera, terceiro vídeo Então, terceira parte Dessa primeira missão Que está sendo Fantástica aí Tudo novo para a gente, né Da primeira missão das raiz Beleza? Então, bora lá A gente vê vocês então Daqui a pouco, beleza? Valeu galera, fui Isso então galera Muito obrigado pela visualização E até mais